A aplicação da terceira dose da vacina contra a covid-19 no Brasil se transformou numa guerra Enquanto ministros, governadores e prefeitos disputam o início da aplicação, outras medidas essenciais contra a doença são deixadas de lado A análise é do ex-ministro da Saúde, professor Arthur Quioro O ministro da Saúde admitiu que a partir de 15 de setembro deve começar a fazer a terceira dose iniciando Por profissionais de saúde, principalmente idosos O prefeito do Rio já se antecipou e disse que antes disso, já no final dessa semana, pretende iniciar a vacinação com a terceira dose para os idosos O governador Dória, candidato como sempre, já correu para lançar dia 6 de setembro o início da vacinação com a terceira dose para os idosos aqui em São Paulo Há um consenso que vai se construindo entre os estudiosos de que é provável, sim, a necessidade de tomar uma terceira dose para garantir mais proteção, particularmente entre os mais idosos Até porque são aqueles que têm menos respostas imunológicas e, portanto, podem sim, ainda que número menor de casos, apresentar sinais graves da doença Ou mesmo evoluir para óbito, precisando, naturalmente, de internação, de assistência hospitalar No Chile, assodadamente, se imaginou que seria necessário apenas uma terceira dose para resolver o problema do aumento do número de casos A adoção de medidas de isolamento social, de distanciamento físico, de hábitos de higiene, de uso de máscara Foi suficiente para controlar a chamada terceira onda no Chile Me parece absolutamente assodada, desproposital a forma com que está sendo conduzida a transição a uma desejada normalidade Mas que coloca a saúde da população do estado de São Paulo e do próprio Brasil em risco É preciso, em primeiro lugar, garantir que todos os paulistas e todos os brasileiros recebam as duas doses de vacina Nós temos uma quantidade imensa de brasileiros que ainda só receberam a primeira dose Vejam, 55% da população com mais de 18 anos apenas tomou a primeira dose A Organização Mundial de Saúde e os cientistas sabem que nós precisamos de alguma coisa em torno de 80% no mínimo De cobertura vacinal com as duas doses, ou seja, com vacinação completa Para atingir uma situação de maior tranquilidade E que, em hipótese alguma, dispensa o uso das máscaras O uso de medidas sanitárias, de higiene e, principalmente, do distanciamento físico Por isso que atitudes como a do governador Doria e do ministro da Saúde Que, recentemente, alegou que não é necessário o uso de máscara em todas as circunstâncias São, neste momento, imprudentes e irresponsáveis Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho Pronto! Assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato